Volta às aulas divertidas, Lu Presentes. Sua lista completa você encontra aqui. As melhores condições e preços imbatíveis. Cadernos, mochilas, lanchinas, lápis, apontador, borracha, caneta e tudo o que seu filho precisa para voltar às aulas com estilo. Avenida Cisbrasil, 723. Volta às aulas, é na Lu Presentes. Vem! Confira a pauta desta segunda-feira, 26 de março, na Câmara de Vereadores de Tapes. Pedido de providência 004 de 2018. Formulado pela vereadora Verônica Duarte Alencastro, que solicita que seja consertado o calçamento da Rua Mauá com a professora Isleira, devido a uma elevação no calçamento que interrompe o escoamento da água em dias de chuva. Projeto de Lei dos Legislativos 001 de 2018, que dispõe acerca da proibição do uso de quaisquer objetos relacionados a queima de fogos de artifício com estampido ou qualquer objeto semelhante. Projeto de Lei 009 de 2018, que altera dispositivos da Lei Municipal de 22 de dezembro de 2017, que autoriza o Poder Executivo a celebrar parcelamento de dívida com regime próprio de Previdência Social. A gestão ordinária começa às 18h, no Plenário Armando Gros, da Câmara Municipal. Legenda Adriana Zanotto